Você não tem como mudar o ambiente, você tem como mudar só a si mesmo, então continua trabalhando assim em si mesmo, continua se desenvolvendo, mas você também não precisa tomar uma aversão a esse ambiente, eu não deixava de no momento certo brincar com o meu pessoal, de dar uma zoada no soldado meu, igual eu faço com vocês aqui, de criar um ambiente mais acolhedor, então assim, não fica tentando também, nossa, eu sou muito evoluído e o meu ambiente é uma merda, ninguém tem evolução, porque senão você se torna um cara chato, um cara, porra, e você na verdade tem que ter essa capacidade emocional, isso é uma habilidade emocional, de identificar o ambiente onde você está, saber que você precisa elevar o teu nível, frequentar outros ambientes que elevem o seu nível, porém naquele ambiente, cara, você tem que ser luz naquele meio, você tem que de alguma maneira influenciar essas pessoas e não se afastar delas, tipo, ah, vamos, não, muito pelo contrário, né, a tua missão é o que? É, cara, trazer luz pra essas pessoas pra que de alguma forma elas possam evoluir, e pra isso você faz o que, cara, você se relaciona bem com elas, você é um cara que ouve, você é um cara que brinca, você só não se envolve em certas brincadeiras, você só não se envolve em certos assuntos, você tá conseguindo entender o que eu tô falando? Sim, senhor, claro, mas... Você não se envolve, você consegue dividir, pô, cara, aqui é o assunto que eu não entro, porra, esse comportamento aqui, ó, então você sabe se posicionar, você sabe se posicionar, isso é muito importante o que eu tô falando pra vocês aqui, cara, muito importante, tá bom? Obrigado.